A gente vai conversar agora com o DJ Malboro, um dos pioneiros na nacionalização do funk no Brasil. DJ Malboro, tudo bem? Tudo jóia, beleza. Nesses 20, mais de 20 anos de carreira, como é que você vê a black music nacional de lá pra cá? Uma evolução constante, né? O Brasil é um caldeirão de ritmo, um caldeirão de música. Eu acho que essa evolução do pagode, do samba, evolução do próprio funk, então eu acho que cada vez está mais se fungindo com a cultura brasileira, né? Cada vez o Mamie Base era o que inspirava o movimento funk. Se você pegar o funk hoje e ouvir o Mamie Base, eu vejo que é tudo bem diferente, porque o brasileiro já modificou e já adaptou para os costumes nacionalistas, né? Então eu acho que cada vez mais o Brasil ganha uma cara de... Assim como o samba foi um sucesso no mundo inteiro, a bossa nova, o funk também, o pagode também, o axé também da música baiana também vai ser o mesmo sucesso mundial como qualquer ritmo que venha, que na verdade não nasce no Brasil, mas ele se transforma no Brasil em uma coisa muito legal e depois vai e é exportada como uma nova coisa, isso é muito legal. Ok, obrigada. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, 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 valeu.